Depois da rebelião de ontem no presídio de Goiás, detentos foram transferidos para uma cadeia inacabada no interior do estado. A penitenciária ainda não está pronta, só deve ser inaugurada em abril. Tem capacidade para 300 pessoas, mas recebeu na madrugada 600 presos transferidos de Goiânia. Eles vieram em oito ônibus lotados. Quando chegaram, o prédio não tinha água nem luz. Hoje de manhã, parte dos presos começou uma greve de fome. Eles que não querem comida, não querem alimentação, querem voltar para trás. A vigilância teve de ser improvisada pela polícia militar. O presídio ainda não tem agentes. Os presos foram transferidos para Nápoles depois de uma briga entre facções criminosas na maior penitenciária de Goiás, que fica na região metropolitana de Goiânia. Cinco detentos foram mortos e 35 ficaram feridos, oito deles em estado grave. Entre os mortos está Tiago César de Souza, conhecido por Topete, chefe de uma das facções. A cadeia, com capacidade para 600 presos, tem 1.700. Duas quadrilhas que já vinham ao longo dos anos se confrontando fora e com a grande quantidade de mortes ao longo dos últimos cinco anos. Parentes de presos foram para a porta da penitenciária e reclamaram da falta de informações. A repercussão dos tumultos no presídio em redes sociais criou uma onda de pânico em Goiânia. O comércio fechou mais cedo. Faculdades cancelaram aulas.